Preciso te dizer que eu estou cansado, cansado, cansado de mostrar todo o meu talento usando esta voz que fala coisas lindas especialmente para alguém, você. Somos duas vidas que não se encontrou, mas eu estou cansado, até as fãs percebem, claro, vejam os olhos, estão com orelhas, reparem da puplina, seus lábios sensuais já não nos tremelicam, o gênio está cansado. E eu quero, todavia, contudo e entretanto, meu canto sossegado não ser reconhecido, poder sair à rua com uma cueca antiga sem ter que usar cuecas de melhor morim. Poder dar um mergulho sempre de galocha, cem mil mulheres lindas olhando para mim. Eu quero a liberdade de andar pela rua de luvas dirigindo meu leal gurdine, sem que no carro ao lado pare o ator qualquer pedindo que eu ensine a conquistar mulher. Veja que na hora do banho já esqueço o guarda-chuva que evita que a água me molhe os meus cabelos. Já nem ponho as plantluflas na hora de dormir, mas nem por um minuto deixo de pensar em tir. Tu não sabes nem quem eu acordei pensando, nem você. Você que me enlouquece com esses lábios rubles, esses lábios escarlatres, estas mãos de veludo, dentes de marfim, este corpo que apluma voando para mim. Aí você veio no sonho e se aconchegou-se, passando a mão de seda no meu corpo varonil, beijando meu pescoço com seus lábios rubles, com os lábios carmezinhos. E o céu que estava escuro banhou-se de anil e o sol do nosso amor deitou-se no parasil. Depois tomei-te aos braços, você se arrepiou-se, e se olhamos, se fitamos, se entendemos. Juntei meus lábios aos seus lábios ru-ru, aos seus lábios cor de mel, Se não tenho tantos silônimos, e a noite nos pegou no meio do caminho. E como era meu sonho, desculpa, Albertinho. Te cuida, la burraca. Tchup, 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 tchup. Tchup, 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 t